Fala galera, beleza? Sou o Minotaurinho mais uma vez com a segunda dica de clinch Como fortalecer o seu ombro, a elevação de ombro Nós sabemos que nós tiramos a pegada de clinch com essa elevação de ombro O cuidado que temos que ter ao praticar esse exercício é não levantar o ombro nesta linha Mas nesta linha aqui Nós temos dois aparelhos que é barra e o querobel Vou ensinar a fazer com cada um, tá certo? Uma carga que você faça seis repetições Então você vai puxar levemente o ombro para frente Vai segurar dois segundos Descer dois segundos Subir dois segundos Bem para frente mesmo Segurar em isometria Lembrando que esse exercício é isométrico E descer em dois segundos Meu ombro novamente subindo lá Travando e descendo Então galera, você faz quatro séries de seis repetições Com intervalo aí de um minuto a um minuto e meio Bom, digamos que você não tenha esse aparelho Você tem um querobel Que é bem mais tranquilo Mesmo processo Postura Eleva o ombro na linha Sem mover esse lado Sem mover esse lado Eu vou manter meus ombros estabilizados Mesmo com a carga Lembrando que muitas vezes no clínice Você é jogado para um lado e jogado para o outro E às vezes você tem que estabilizar mais um lado do que o outro Tá? Ó Neste caso eu faço seis repetições Troca E aí a cadência é 22-20 Que é 22-20 Eu puxo em dois segundos Fico dois segundos de isometria Desço dois segundos Tá certo? Um abraço galera Não fique de fora desse programa que tá show Le Això do dito cứ Pixoote É! Ei! 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 Obrigado.